Oi meus amigos e minhas amigas, Geripoca da Positiva, opa, hoje 30 de maio de 2024 E nós estamos por aqui trazendo mais uma vez um vídeo com imagens aéreas da obra de construção da ponte sobre o Rio Araguaia Lembrando que hoje foi feriado nacional e a galera do consórcio Xambia trabalhando forte e firme Aqui no tabuleiro da ponte, os últimos detalhes, os últimos acabamentos A turma trabalhando hoje no feriado, assim também como eu trabalhei no feriado, né Geripoca? É isso aí, esse vídeo eu fiz as imagens pela parte da manhã e só estou publicando agora já à noite Devido a ter ido para a zona rural, fiz esse vídeo pela manhã e fui para a zona rural a trabalho E cheguei já agora no final do dia e eu só tenho a agradecer a Deus por mais um dia Mais um dia de trabalho graças a Deus, um dia produtivo E a gente só tem que agradecer a Deus por tudo, né? E nós estamos aqui mais uma vez trazendo os vídeos atualizados para você hoje 30 de maio do ano 2024 A você que está chegando agora no nosso canal, o nosso carinho, o nosso muito obrigado A você que já é inscrito e a você que está chegando, seja bem-vindos E deixa já o joinha se você gostou do vídeo A partir de agora nós iremos trazer imagens aqui do lado de São Geraldo e também do lado de Xambeuá no Tocantins Aqui o pessoal estava montando as formas para serem feitas a concretagem Você vê aí os detalhes, a ferragem aí, eles colocaram a forma de um lado, está finalizando o outro E é um trabalho sensacional Quero mandar um abraço aqui ao pessoal do supermercado e Peg Paga Sai Aí o senhor Zezinho, que é um dos nossos seguidores fiel E toda a galera aí do supermercado Peg Paga Sai Que está com ofertas imperdíveis para amanhã É, amanhã sexta-feira, aproveite Amanhã ofertas especiais para você Começa amanhã sexta-feira, né Giripoca? Ali no supermercado Peg Paga Sai Que fica na Avenida Firmino Costa, no centro de São Geraldo do Araguaia Então vai fazer suas compras, vai economizar Quer aproveitar as ofertas? Vá no supermercado Peg Paga Sai Na Avenida Firmino Costa, no centro de São Geraldo do Araguaia E confira o que estamos anunciando Eu quero aproveitar e também mandar um abração para o Ayrton Moraes Ele está lá em Mojiguassu, em São Paulo Um abraço pessoal em Mojiguassu, no estado de São Paulo A gente tem uma grande audiência aí no estado de São Paulo Eu quero mandar um abração para o nosso amigo Paulo Souza Ele também está lá em São Paulo, nos acompanhando Mandar um abração para o Clóvis Mandar um abração para o meu amigo Márcio Ribeiro Vlog Do canal Márcio Ribeiro Vlog Alô Márcio, um abraço para você, obrigado pelo carinho O Márcio foi um dos meus incentivadores Assim como vocês lá dentro do início que estão nos acompanhando E você que está chegando agora, nos incentivando no nosso trabalho O Márcio foi um cara que me ajudou bastante Ele principalmente para mim ficar conhecido em todo o Brasil E aí no estado de São Paulo a gente tem uma grande audiência Foi através do nosso amigo Márcio Ribeiro Vlog Que muitos inscritos no nosso canal vêm através do Márcio Ele divulgou o meu canal no seu canal Que ele tem mais de 500 mil seguidores E eu na época estava começando, não tinha nem mil E ele me ajudou e eu sou grato a ele eternamente Assim como você que sempre está nos acompanhando É você que está chegando agora Um abraço ao nosso amigo Sérgio Fonseca Lá em Pitanguim, Minas Gerais Aqui essa outra equipe Eles estão preparando essas muretazinhas aqui da lateral Onde que irá ser feita a concretagem Eles colocam aqui, tem as ferragens E você vê aqui, tem uns ferros Onde que vai receber a questão da grade Eles estão arrumando aqui, irá ser concretado E a gente trazendo essas imagens para você A você em todo o Brasil ligado com a gente Quero mandar um abração para o seu Valdemar Neto Alô seu Valdemar, um abraço Daqui a pouco nós iremos também mostrar lá no tabuleiro Onde que tem uma equipe colocando as juntas De, como é que é, giripoca, dilatação As juntas de dilatação Que é onde que fica ali a emenda do tabuleiro Onde que tem as emendas Que essas juntas É um produto que vai, como se diz Fazer aquela emenda ali Onde que a ponte vai se movimentar A ponte tem que ter o movimento dela Então essas juntas Elas são usadas em pontes e também em viadutos Que é as juntas de dilatação Então você daqui a pouco vai ver essas imagens de pertinho E a gente trazendo para você E você que está chegando agora Eu quero aproveitar e mandar um abração para o Ivan Silva Está lá em Feira de Santana na Bahia Um abraço a todos em Feira de Santana Mandar um abração para o Sargento Adonias Ele está lá em Palmeira do Zindo, Alagoas Minha terra natal Eu que sou de Arapiraca Palmeiras está ali pertinho Então obrigado aí o Sargento Adonias Em Palmeira do Zindo Obrigado, obrigado por nos acompanhar Mandar um abração também para o Vanderlei Lopes Ele está lá em Mauá, São Paulo Alô, seu Vanderlei O Hugo Dário O Hugo Dário Menegosi É isso? Menegosi Obrigado, sempre nos acompanhando O Francisco da Silva O Serjão está lá em Brasília A Vânia Oliveira também nos acompanhando É muita gente ligada com a gente Em todo o Brasil E a gente trazendo essas imagens para você Você que está chegando agora no nosso canal A gente só tem que agradecer A cada dia a gente crescendo ainda mais Com o apoio de cada um de vocês E se você deseja contribuir com o nosso trabalho Você que é patriota Gosta dos nossos vídeos Está aí o Pix do nosso canal Que é o 702-184-47272 Eu quero agradecer o apoio de cada um Que sempre contribui conosco Essas ajudas É muito importante para nós Já que o nosso canal Ele está desmonetizado Quando o canal está desmonetizado Ele não gera receita alguma Então Vocês nos ajudando aí bastante Eu só tenho que agradecer Inclusive dia 5, né Giripoca? Nós vamos pagar aí já A sexta parcela do drone Graças a Deus Graças a você Que sempre está nos ajudando aí Contribuindo com o nosso trabalho Então a galera está trabalhando Forte e firme aqui No tabuleiro da ponte Do Rio Araguaia Eu quero mandar um abraço Para o meu amigo Fábio Valadão Meu cunhado está lá em Xinguara Alô Fábio Valadão Mandar um abração Pessoal também Em Tucumã A todos da Rede Positivo FM Ô maravilha O rapaz está ali Chupando a laranjinha de boa Tem outra equipe Tem outra equipe ali Que está finalizando E colocar as formas Está aguardando o caminhão Bitoneira chegar Para fazer a concretagem É isso aí É Eita meu filho Ó Só falta esse lado aqui Para fazer a concretagem Das New Jazz Poucos metros Que está faltando Hoje é quinta-feira Eu acredito que até o sábado Eles irão finalizar Aí toda a concretagem Das New Jazz Porque Como se diz Hoje é Amanhã é sexta Né Geripoca É isso Amanhã não vai estar sábado Não acho que não vai dar tempo Mas dá Porque é pouquinha coisa ali Eles vão tirar as formas daqui Dessa que vai concretar E vai colocar lá para diante Se não terminar sábado Mas segunda-feira Finaliza a questão Das New Jazz Né Que é essa área de proteção aí Dos veículos Até o pedestre Né Geripoca Olha aí Como é que é alto Você está vendo Os pessoal aí bem do lado E o que eu fraguei Aqui na ponte também As imagens que ficou sensacional Tem um cachorrinho Um cachorro Que ele está em cima da ponte Eu acho que ele acompanhou Os operários Deve ser esses cachorros Esses cachorros amigos de rua Que a gente sempre encontra Uns cachorros dócios Na rua Que infelizmente As pessoas às vezes Pegam os bichinhos Para criar E depois solta Né E o bichinho fica aí Sem dono Então quando ele é Ele é agraciado Com carinho Ele acompanha as pessoas E ele está aqui na obra Acompanhando os operários Daqui a pouco ele vai aparecer Nas imagens O cachorrinho aí Eu acredito que não é deles Deve ser esses cachorros de rua Né E aí eu acompanho eles Porque Eles devem ter dado Alguma alimentação para ele Então fez amizade O animal Ele é fácil Para você fazer amizade com ele Só basta você cuidar dele Eu vejo muitas pessoas Que às vezes vê um animal Na rua solto E maltrata o bichinho Sabendo que é crime Né Então cuida do bichinho Principalmente o cachorro O cão O cão é um verdadeiro amigo Né E aqui você está vendo Essas imagens Nós estamos indo lá Agora para mostrar lá Onde que está colocando As juntas As juntas de Dilatação Né Giripoca É tipo umas borrachas E eles estão trabalhando E a gente vai trazer Essas imagens para você Com exclusividade Aqui no nosso canal Giripoca da Positiva Lembrando que Neste final de semana Irá acontecer em Araguaína Uma das maiores cavalgadas Do mundo Uma das maiores cavalgadas Do mundo E nós iremos lá Marcar presença Se Deus quiser Prestigiar o evento E também trazer as imagens Para você que está Do outro lado aí Nos assistindo Para você ver Essa cavalgada Então Quero agradecer a cada um Que sempre estão Nos ajudando Com o nosso trabalho Né E aqui a gente Chegamos aqui Aonde que eles estão Trabalhando A equipe Especializada Nessa área aqui É uma equipe De São Paulo Né Que eles estão Prestando serviço Para o consórcio Xambeuá Eles estão aqui Colocando essas juntas As juntas De dilatação Né E a gente Trazendo essas imagens Para você Muitos amigos Procurando Giripoca Quem irá colocar A pavimentação Na ponte É o consórcio Xambeuá Ou é outra empresa Não É o mesmo consórcio Xambeuá O trabalho do consórcio Xambeuá Que é formado Pelas empresas Arte Leste Gaspar Essas que ganharam A licitação E elas contratam Outras empresas Para prestar o serviço Né Onde que eles Não tem A capacidade Então Essas empresas Elas contratam Outra Aqui passou Várias empresas já Cada uma faz a etapa Terminou vai embora Mas Do início Até o final Quem vai ficar mesmo É a Arte Leste Agaspar Como está ficando aqui Né Aqui é outra empresa Que está prestando serviço Né Para A Arte Leste Agaspar Eles estão aqui Colocando As juntas De dilatação Olha aqui Como é que é Você vê que tem uma brecha De um tabuleiro Aqui De um vão ao outro Uma brecha tipo Grande aqui ó Quase de um palmo Né Giripoca Ó quase um palmo Aí Entendeu E Eles estão aqui Colocando essa junta Você está vendo aí ó Tipo um emborrachamento Que aí que faz A ponte Se mover Né Já que Embaixo Das vigas Você sabe Que tem aquela Neoplêmio Né Que é tipo Amortecedor Então aqui Eles estão Eles estão colocando Essas emendas aqui Né Para depois Vim o asfalto Né A pavimentação asfáltica Então O asfalto Pavimentação asfáltica Só vai Colocar depois que eles Finalizaram esse trabalho Aqui ó Tá vendo É sensacional Obra de construção Da ponte Sobre o Rio Araguai Essa obra se iniciou Em 2020 Na gestão do presidente Jair Messias Bolsonaro Né Quem assinou a ordem De serviço Foi o excelentíssimo Senhor ministro E agora E agora Governador de São Paulo Taciso De Freitas Que vem fazendo Um belíssimo Trabalho No estado de São Paulo E aí muitos E aí muitos questionam Quando eu falo Que o Taciso Assinou a ordem De serviço De lipoca Mas o Temer E o Maurício Quintela Inclusive o Maurício Quintela É da minha Da minha região de Alagoas Que era ministro De infraestrutura Na época Né E ele esteve Em Xambiuai Também Em São Geraldo Do Araguá Com o Michel Temer Eles estiveram em 2017 Anunciaram a obra Disseram que a obra Iria iniciar Em janeiro de 2018 Passou janeiro de 2018 Passou janeiro de 2019 Né Que aí no caso Dezenove Já era Bolsonaro E Bolsonaro era 2020 É 2000 Né E 2020 Bolsonaro entrou Na verdade Não é isso Não 2020 Dezenove Que as eleições Ela foi As eleições Ela foi em Como se diz Em 2018 As eleições Né Então assim O O bichinho falava O Temer falava Que ia iniciar No seu mandato Né Que foi aquele mandato ali Que a Dilma Sofreu o impeachment E ele iria iniciar as obras Mas as obras Não iniciou Elas só iniciaram Na verdade Em 2020 No mês de abril Né Quando O Bolsonaro Como ministro Estasse de frente Assinaram uma nova Ordem de serviço E a obra se deu início A ponte Terá 1727 metros De extensão Que irá ligar Os dois estados E irá beneficiar Mais de 500 mil Pessoas diariamente Ela tem as duas Laterais Para os pedestres Essa parte aqui Já está pronta As laterais Né Tem as vias De pedestres Dos dois lados Da ponte A ponte Tem 16 metros E 20 Você pensa Que essa ponte É estreita Olha a largura Olha o cachorrinho Aqui O cachorrinho Está passeando Aqui Está vendo Ele vai no canto Ele vai no outro Olha aí Está observando A obra Entendeu Olha o cachorrinho Esse E você vê Que ele está Um pouco magro Eu acredito Que ele É cachorro mesmo Que foi abadonado Na rua E aí Fez amizade Com os operários E aí Às vezes Ele dá um Mamitexinha Coisinha para eles E faz amizade Porque o bichinho Ele precisa de carinho Quando você vê Um animal na rua Dê um jeito De cuidar nele Dê uma alimentação Para ele Se não quiser Levar para sua casa Não judeie Nos bichinhos No mar Tem muita gente Que mata Coloca veneno Moço É um crime E aqui você está vendo A equipe trabalhando Forte e firme E eu quero agradecer A você que está Do outro lado Chegando agora Conosco Giripoca da Positiva E não se esqueça Vai fazer suas compras Você que é de São Geraldo Do Araguaia Você que é de Xambioá Você que é de Araguanã Você que é de Pissarra Quer economizar Preço baixo de verdade Dê uma passadinha No supermercado Pega e paga açaí Giripoca Mas aonde fica O supermercado Pega e paga açaí Fica na Avenida Firmino Costa No centro de São Geraldo Do Araguaia É muito fácil O atendimento é diferenciado E as ofertas São especiais E começam todos os dias Inclusive amanhã Vai ter uma promoção Sensacional Vá lá E confira O que estamos anunciando Você de São Geraldo De toda a região Giripoca da Positiva E se você é empresário Você quer divulgar Sua empresa Também conosco É uma forma de apoio Você também pode entrar Em contato conosco Através do nosso WhatsApp Que é o 949-8422-9303 Nós fechamos Uma parceria aí Para você Eu lhe ajudar Fazendo a divulgação Da sua empresa E você também Irá nos ajudar O nosso canal Então aqui a galera Trabalhando forte e firme Eu quero agradecer O carinho de cada um De vocês Que sempre estão Nos acompanhando Aonde quer que você esteja Giripoca da Positiva Nosso amigo Goiano Chapéu de Couro Está lá para Aguatins Está passando uns dias Lá com a sua mamãe A mãe do Goiano Que é a sua segunda mãe A madrasta Que está com a idade avançada Já E está passando Por problemas de saúde E o Goiano Está aproveitando Esses dias Cuidando da sua mãe Nesse momento Que ela está Precisando Ele está lá Em Araguatins No estado Do Tocantins Um abraço A todos os amigos Em Nova Olinda No Tocantins Mandar um abração Para o nosso amigo Gilson Machado Major Gilson Machado Lá em Araguaína No Tocantins Alô Major Gilson Machado Rapaz Aquele abraço Eu quero mandar um abração Para o meu amigo Júnior da Frilips Navegação Que está lá em Marabá Na outra obra O Isanias Alô Júnior Rapaz Aquele abraço Manda um abraço Para o senhor Eusébio Lá em Imperatriz Que é o pai de Júnior Mandar um abração Para o nosso amigo Luzimar Está lá em Davinópolis Lá no Maranhão Eita Eita Um abraço Para a boneca E o Luzimar Luzimar Rapaz Deixa eu te falar Rapaz Estou sabendo Que você arranhou As carenagens Está com as carenagens Todas arranhadas Esse quadriciclo Do Júnior É o seguinte É só o Júnior Que entende do comando Viu Eu quase levei Uma queda Nesse culado Estilo aí Do Júnior Então vai devagar Viu meu amigo Luzimar Vai devagar Vai devagar Porque a carenagem Ela fica cara Para reformar E demora Eita É isso aí pessoal Ponte sobre o Rio Araguaia 1727 metros De extensão O legado Do eterno E do melhor Presidente Que o Brasil Já teve O nome O nome dele É Jair Jair Messias Bolsonaro Ele é o cara Hein Ei Bolsonaro Você é diferenciado Meu filho E nós somos A família patriota Que Jamais Iremos Desistir Do Brasil Tamo junto E misturado É nós Jamais Iremos Desistir Do Brasil Estamos na luta Quero agradecer A você Que ficou Nos acompanhando Até agora Que Deus abençoe Que Deus proteja Obrigado pelo carinho Da audiência Se você está chegando Agora Já deixa o seu like Se você gostou Do vídeo É claro Compartilha Para um amigo Para uma amiga Para namorada Para o namorado Para avó Para o vô Para nós Continuar Crescendo Aqui No nosso canal Inclusive Estou ansioso Para chegar A minha placa Do Youtube Mas até agora Nada De chegar A essa placa Eu vou aguardar Até o dia 7 Do mês que vem Agora de junho E se caso Eles não mandarem Eu vou passar Um e-mail Para eles Que tudo é e-mail Solicitando Ei Por que minha placa Ainda não chegou O que está acontecendo A minha placa Dos 100 mil Seguidores Que eu tenho direito Então gente Obrigado a cada um De vocês Um forte abraço Giripoca da positiva Diretamente de São Geraldo Do Araguaia No Pará Para o Brasil E o mundo Com imagens aéreas Da gigante Do Araguaia Ponte do Rio Araguaia É Obrigado ao Eterno E o nosso Jair Bolsonaro Alô papai Bolsonaro Meu filho Você é o cara Aí eu tenho Eu tenho os meus amigos Petista Que eles ficam Eles ficam assim Com a dor de cotovelo Tremenda Quando eu chamo Papai Bolsonaro Maru Ha ha Ai Tchau, tchau.